Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e vou trabalhar com você um tópico muito importante da gestão de pessoas que são os desvios da avaliação de desempenho. Dentro desse tema avaliação de desempenho é o que mais cai em prova, é o que mais é abordado, é o que mais é desenvolvido, porque afinal de contas quem realiza avaliação de desempenho é o ser humano, quem realiza avaliação de desempenho é o funcionário, seja ele a chefia, seja alguém que a chefia determinou e o funcionário pode errar. Então vamos trabalhar, eu vou desenvolver com você, deixa eu sumir, voltei, vou desenvolver com você nessa aula exatamente esse tópico, que dentro, repito o que eu acabei de falar, dentro de avaliação de desempenho é o tema mais abordado, é o tema mais desenvolvido, que são os desvios de avaliação de desempenho, de avaliação de desempenho. A ordem que eu for trabalhar dos desvios de avaliação de desempenho não representam necessariamente os mais importantes ou menos importantes. Eu vou desenvolver, eu vou aprofundar, vou desenrolar com você e aí eu vou caracterizando cada desvio. Só tome cuidado com o seguinte, quando se fala, vem aqui comigo, de desvios, desvios de avaliação? Desvios de avaliação de desempenho? Alguns desvios são responsabilidade do ser humano, alguns desvios são de responsabilidade do avaliador. Desempenho? Nós percebemos isso. Então, alguns desvios, eles são de origem humana, de origem pessoal. Outros desvios, ou seja, o funcionário que errou, é o funcionário que cometeu um lapso, é o funcionário que deu uma vacilada. Agora, outros desvios são de responsabilidade da organização. A organização que planejou errado, a organização que pensou errado como aplicar a ferramenta. Então, alguns são de origem funcional ou de origem coletiva. Ô, Rezendão, peraí. Então, eu tomei posse, iniciei exercício, eu sou servidor público. Aí, eu sou servidor público, iniciei exercício, comecei a trabalhar. Aí, eu sou obrigado a saber, eu sou obrigado a conhecer exatamente o tipo de avaliação para eu questionar a minha chefia. Eu sou obrigado a saber tudo que você vai explicar tecnicamente para contextualizar lá no serviço público qual é o tipo de desvio. Não, não é assim que funciona. Eu já questionei. Deixa eu te contar uma história rápida, que você vai entender aqui, e a história serve para a gente memorizar na hora da prova. Eu, durante muito tempo no serviço público, eu fui dirigente sindical. Então, eu ficava negociando plano de carreira, negociando salário, fomentando greve por salário. E, então, tudo bem, né? Mas eu desenvolvi a minha função corretamente. Eu desenvolvi a minha função de forma justa, correta e honesta. Aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que, em determinado momento, a minha chefia imediata fez uma avaliação de desempenho negativa do meu trabalho, não baseada na minha atividade profissional, não baseada no meu trabalho, e sim baseada numa certa perseguição por conta da minha atividade sindical. Aí, eu fui questionar. Eu fui recorrer à minha chefia imediata. Porque eu já expliquei para você, em tópicos anteriores, que quem faz avaliação de desempenho funcional é a chefia imediata. A chefia que tem relação direta de trabalho comigo. Porém, o fato é que, quando eu vou questionar, eu questiono em cima da minha chefia imediata. E a minha chefia imediata era o secretário municipal de educação. E esse secretário municipal de educação era um cara que tinha muito conflito comigo, muito embate comigo. Mas, ele foi honesto. Ele soube separar a minha atividade sindical e minha atividade funcional e fez uma reavaliação positiva do meu trabalho. Deu para entender? Então, vamos para os desvios. E o primeiro desvio... É o efeito ralo. E qual é a característica do efeito ralo? Uma característica menor, uma característica minoritária do trabalho do funcionário, contamina todo o trabalho dele. Contamina negativamente todo o trabalho. Por exemplo, vamos supor que o funcionário é avaliado sobre cinco critérios. Pontualidade, assiduidade, adequação ao serviço, respeito hierárquico e trabalho em equipe. E esse funcionário, ele tem respeito hierárquico. Ele trabalha bem, ele desenvolve uma boa função, ele é pontual, ele gosta da equipe, só que ele não é muito assido. Ele falta muito. Então, nesse critério da assiduidade, ele deve ter uma avaliação negativa, óbvio, não é para passar pano para o funcionário. Mas isso não pode contaminar todo o resto. Então, no mínimo, ele perde 20 pontos. Se ele tiver uma avaliação globalmente negativa, aconteceu um efeito ralo. A parte minoritária contaminou o todo. A parte minoritária prejudicou o todo. Deu para entender? É exatamente assim. Agora, essa contaminação, ela pode ser positiva ou negativa. Quando é negativa, um aspecto minoritário negativo do meu trabalho, contamina tudo. Por exemplo, o resende não faz perninha no R. Então, tudo é ruim. Deu para entender? O resende utiliza caneta azul. E eu não gosto de azul. Então, tudo é ruim. Isso é efeito ralo negativo. Isso é efeito ralo oneroso. É quando a parte influencia o todo negativamente. Agora, pode ser positivo. Por exemplo, eu não sou um bom funcionário. Eu não desenvolvo bem minha atividade. Mas tem uma característica, e apenas uma característica do meu trabalho, que eu desenvolvo plenamente. Tem uma característica que eu desenvolvo a contendo. Nesse caso, é o efeito ralo inverso. Então, qual é a frase para na hora da prova, você se lembrar do efeito ralo? Então, a parte minoritária, influencia, contamina o todo. Você já trabalhou com pessoas que são bons funcionários. Mas tem uma característica desse funcionário, tem uma característica dessa pessoa, que é muito ruim, que você não aguenta, que você não suporta, que ninguém suporta. E aquela característica negativa acaba poluindo tudo, acaba contaminando toda a sua avaliação. Se isso acontece, é o efeito ralo. Eu trabalhei, durante algum tempo na minha vida como professor, eu trabalhei como professor de cursinho pré-vestibular. Isso lá no começo, lá quando eu tinha paciência para trabalhar com adolescente. Professor de cursinho pré-vestibular. Rezendão trabalhando com adolescente. Isso no começo dos anos 2000. Isso em 2002, 2003. Eu trabalhei num grande curso do Brasil, um dos maiores cursos do Brasil pré-vestibular. Imagina eu dando aula para 200 adolescentes, enfim. E tinha um professor de biologia que ele era bastante conhecido. Ele era um cara que era bastante respeitado. Só que ele fazia umas brincadeiras meio machistas. Só que ele fazia umas brincadeiras meio homofóbicas. Sei lá, tipo trapalhões dos anos 80, sabe? E aquela característica dele de fazer esse tipo de brincadeira fazia com que algumas pessoas não conseguissem ver nada positivo nele. E ele era um cara que dava o que ia cair na prova. Ou biologia, pelo amor de Deus, né? E ele era um cara que dava um bom resultado para a prova. Só que essa característica dele poluía tudo. Efeito ralo. A parte minoritária contamina o todo. Ou para cima ou para baixo. Efeito ralo. O primeiro desvio de avaliação de desempenho. O segundo desvio de avaliação de desempenho é o efeito parte pris. Eu estou apresentando esses dois juntos porque tem muita confusão em prova. Você vai perceber que nas provas, o efeito ralo e o efeito parte pris, eles têm muita confusão. Eles estão muito próximos. E isso gera realmente muita confusão em prova. Efeito. 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 Parte pris. Ou efeito partir do princípio. O efeito parte pris, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o efeito parte pris a priori ou o efeito parte pris a posteriori. É o chamado pré-conceito ou pós-conceito. Ou seja, quando eu estabeleço um conceito, quando eu crio uma opinião, baseada na verdade, baseada em fatos, não é preconceito. Preconceito social. É pré-conceito objetivo. Você já vai entender. Então, o que seria um efeito parte pris a priori? Já foi servidor público. Está cheio de vícios. Ex-presidiário. Vai dar problema no trabalho. Isso é efeito parte pris a priori. Fez uma faculdade ruim. Vai ser um mau funcionário. No outro órgão tem histórico de que ele não respeita a hierarquia. Então, no meu, ele também não vai respeitar. Ou seja, eu pego o passado da pessoa, a priori, fatos concluídos. E o ex-sindicalista vai fazer greve. Por exemplo. Ex-sindicalista. O passado vai influenciar o presente. Deu para entender? E exonerou uma semana depois de tomar posse. Então, aqui ele também vai ficar pouco tempo. Isso tudo é a priori. O que é a posteriori? É quando o futuro, quando aquilo que acontecerá daqui para frente, influencia a realidade. Vou te dar um exemplo de parte pris a posteriori. Eu tenho uma colega que ela é psicóloga. e ela foi fazer entrevista de emprego. E aí ela não procurou emprego. Chamaram ela. Procuraram ela. Ela foi lá conversar na empresa. E aí na empresa ela estava fazendo entrevista. E aí o entrevistador perguntou. Você é casada? Sou. Você e seu marido, você pretende ter filhos? Pretendo. Quando? Aí ela falou para o entrevistador. Desculpa, mas eu não discuti isso nem com meu marido ainda. Então não é com você que eu vou discutir. Então ela infelizmente não foi contratada. Mas na verdade, por que que estavam perguntando se ela queria ter filhos? Ou quando ela iria ter filhos? Não era preocupado com a taxa de natalidade. Não era preocupado com a densidade demográfica. Não era preocupado com a saúde dela. Era preocupado se a posteriori ela tivesse filho, quanto tempo ela iria ficar afastada por licença maternidade. Quer ver outro exemplo? De a posteriori? Às vezes, a pessoa faz entrevista de emprego e na entrevista de emprego o que que respondem para ela? Você é muito qualificado para a vaga. Você é muito bom para a vaga. Eu não vou te contratar porque o seu currículo é melhor do que eu estou procurando. Você já deve ter ouvido isso. Muitas vezes é migué. Muitas vezes o cara não quer te contratar e te dá uma desculpa. Mas muitas vezes é verdade. Porque é um desvio. Não deveria acontecer. Mas acontece. Por quê? Porque é um efeito parte pris a posteriori. Eu estou partindo do princípio que lá no futuro ela vai arrumar um emprego melhor e vai me deixar na mão. Porque ela é muito qualificada. Deu para entender? É exatamente isso. É igual quando você nem dá ideia para a gata ou para o gato. Depende da sua orientação sexual pensando que nem vai rolar muita areia para o caminhãozinho. Então muitas vezes você faz. Você parte de um princípio de algo que ainda nem aconteceu. É muito comum alunos prestarem concurso e esconderem na empresa que trabalham que prestam concurso. Que estudam para concurso. E por que isso acontece? Por que a pessoa esconde que presta concurso? Por que a pessoa esconde que ela estuda para concurso? Porque se o chefe descobre que ela estuda para concurso ele parte do princípio que ela vai embora quando for aprovada em concurso. Deu para entender? Efeito ralo e efeito parte pris. Deixa eu te dar um exemplo que caiu numa prova da CESP-CEBRASP e muita gente errou. Confundindo, misturando de forma malvada efeito ralo com efeito parte pris. Qual foi o esquema? Qual foi a sacanagem? Qual foi a pegadinha? Vamos imaginar o seguinte. O funcionário ele trabalhava no órgão público em 2020. E em 2020 ele não se adaptou à equipe. Ele não se adaptou ao trabalho. Ele não se encaixou. Então ele teve em 2020 uma avaliação negativa porque ele realmente não se adaptou. Perfeito. Só que em 2021 ele veio para a minha equipe. Em 2021 ele se tornou o meu funcionário. Em 2021 ele foi para o meu time. E eu sou a chefia. Eu vou realizar a avaliação de desempenho. Só que eu sei do histórico do camarada. Eu sei que lá no outro órgão ele deu problema. Então eu penso pô, peraí. Se o cara lá em 2020 deu problema mesmo que aqui comigo ele não dê problema mesmo que aqui comigo ele não faça besteira e ele não brigue com a equipe eu vou dar uma rebaixada na nota dele só para ele ficar esperto. Vou dar uma rebaixada na nota dele só para me precaver. É efeito ralo ou efeito parte-pris? Vem comigo. Vamos desenrolar. Olha só. dois mil e dezenove não dois mil e vinte dois mil e vinte um e dois mil e vinte e dois. Tudo que é no passado é parte-pris a priori. Eu pego o que aconteceu no passado para analisar o presente. tudo que é no futuro é parte-pris a posteriori. Ele vai fazer isso. Ele vai arrumar outro trabalho. Ele vai me deixar na mão. E tudo que acontece no ano analisado é efeito ralo. Então qual foi a historinha que eu contei para você? O cara em dois mil e vinte não se adaptou à equipe. E aí em dois mil e vinte e um baseado no que aconteceu antes eu dou uma avaliação negativa. É parte-pris a priori. Porque o efeito ralo ele sempre parte do concreto. Do ano analítico. Do momento que eu analisei. Deu para entender? Então tome cuidado com isso. Terceiro desvio. O terceiro desvio ele acontece muito. O terceiro desvio que é abordado em prova é o efeito moral. Efeito moral. O que é o efeito moral? Você já deve ter sofrido isso. É o preconceito. É o preconceito. Eu vou realizar uma avaliação negativa porque a pessoa é homossexual heterossexual bissexual transa com árvore eu tenho um amigo que transa com árvore. Então se você for dar uma análise negativa para a pessoa baseada na orientação sexual é preconceito. É desvio moral. Você está se utilizando de um elemento moral para onerar o trabalho da pessoa. No serviço público eu trabalhei com um querido amigo falecido ele teve um acidente de moto chamado Júlio. E o Júlio ele tinha uma orientação sexual diferente da minha. Ele era homossexual eu sou heterossexual só para você entender a história. E era um cara super querido era um cara que manjava muito de plano pedagógico. Ele me ensinou muito ele tudo que eu sei de montagem de plano pedagógico é graças a ele. E o Júlio ele era um cara que ele tinha competência para ser chefe de gabinete de secretário de educação. Só que ele ficava lá na escola dele. Ele ficava lá como secretário de escola sem demérito nenhum. Ele cuidava de uma escola e ele tinha capacidade para cuidar de toda a rede. Para ter o cargo que eu tive. Só que ele sofria preconceito porque ele se embandeirava dessa questão da orientação sexual. e por conta disso e pelo preconceito que ele tinha ele nunca teve o espaço que ele merecia. É igual a mulher. O salário da mulher é menor. A mulher tem menos oportunidade do que o homem nas empresas. Então o sexismo o preconceito contra o gênero também é o desvio moral. E aí orientação religiosa o cara é macumbeiro o cara é do candomblé o cara é católico o cara é do o cara é do vudu eu não vou dar o cargo para o cara porque o cara é do vudu qual o problema do cara ser do vudu? Qual o problema do cara ser do candomblé? O Estado é laico. Então toda vez que eu utilizo a questão religiosa de aparência física para onerar alguém é efeito moral. Questão racial. O cara é negro o cara é japonês o cara é pardo o cara é boliviano o cara é nordestino. Eu já tive aluno que me contou que não teve oportunidade que ele merecia ter não teve a promoção porque ele era nordestino. Então todos os preconceitos quando eles são utilizados para me prejudicar é o efeito moral. Eu tive uma aluna que comentou a aluna é deficiente visual e no Alfa quando tinha a turma presencial em São Paulo e ela comentou que ela era deficiente visual e trabalhava num banco privado e ela manjava muito de um crédito lá crédito rural. Só que aí mudou a gerente e a gerente tinha preconceito contra deficientes em geral e deficiente visual. Ela achava que a pessoa não tinha mérito que a pessoa entrou lá só por conta da deficiência e aí a nova gerente começou a tirar trabalho dela começou a não dar mais funções para ela e ela começou a ficar sem função e aí ela foi dispensada. Então por exemplo eu não sofro os maiores preconceitos da sociedade eu não sou negro eu não sou homossexual eu não sou mulher mas eu já sofri outros níveis de preconceito por exemplo por ser tatuado uma vez eu estava dando aula no presencial do Alfa e aí terminou a aula os alunos ficaram tirando dúvida uma aluna ficou de canto e aí ela falou professor tem uma questão particular quando o aluno fala assim é alguma coisa que ele não quer expor é alguma coisa que ele não quer verbalizar por exemplo alguma questão de nome sujo respondendo processo e ela chegou e ela chegou para mim e disse Rezende o meu filho ele tem bolsa ele estuda no Mackenzie ele é o primeiro da família a fazer faculdade estou orgulhosa e eu pensando o que eu tenho a ver com isto aí continua a história mas eu estou desconfiada que ele está andando com más companhias está com o dedo meio amarelado está chegando em casa meio com com muita fome e eu estou achando que ele está fumando uma marola e aí eu pensando o que eu tenho a ver com isso foi aí que ela soltou a pérola né professor então você com essas tatuagens aí você não manja você não pode me orientar pô pelo amor de Deus tatuado fumando uma marola é um preconceito que a sociedade tem então todo preconceito é o efeito moral esses desvios efeito ralo efeito parte pris e efeito moral são desvios do avaliador são desvios individuais agora existem desvios que são da organização então vamos para o último desvio pessoal para o último desvio do avaliador que é o efeito da primeira impressão efeito primeira impressão qual é uma das maiores mentiras que existem a primeira impressão é a que fica a primeira impressão ela pode até ficar por um tempo mas depois ou ela é confirmada ou ela é negada é assim a vida a primeira impressão fica não sei a primeira impressão fica depende a primeira impressão ela tem muito a ver com a situação por exemplo eu tive uma primeira impressão muito ruim de um colega que trabalhou comigo no serviço público o cara chegou meio chegando chegou meio abatalhoado e aí eu tive uma impressão que o cara não era legal e convivendo eu percebi que era uma das pessoas mais gente boa mais tranquilas que eu já trabalhei então o efeito da primeira impressão é o efeito quando você engessa aquela primeira impressão quando você consolida aquela primeira impressão uma vez um aluno falou pra mim porra Zendão aluno de fiscais carreiras fiscais estuda pra auditor porra Zendão a primeira impressão que eu tive sua foi que você tava dando migué que você tava enrolando depois eu percebi fazendo prova que o jeito que você apresenta a matéria é pra gente se lembrar na hora da prova então o efeito da primeira impressão é o efeito quando você não evolui a impressão quando você não desenvolve a impressão meu irmão vamos ser sinceros quantas vezes você saiu com alguém e aí a pessoa se arrumou pra sair com você tomou banho né tipo fez uma presença aí você tem aquela impressão aí você resolve namorar e você percebe que a pessoa não é daquele jeito isso é normal isso é comum acontecer acontece na vida e acontece nas empresas acontece na vida e acontece no serviço público efeito primeira impressão esses quatro primeiros desvios são desvios do avaliador são desvios individuais agora existem os desvios da organização existem desvios que a culpa não é de quem avalia a culpa é coletiva então o quinto desvio dos principais é o efeito ponto cego efeito ponto cego ponto cego o efeito ponto cego ele acontece quando as perguntas da avaliação não levam em consideração o que eu faço quando as perguntas da avaliação não levam em consideração a minha atividade profissional por exemplo vamos supor que o Alphacom faça uma avaliação de desempenho de todos os funcionários de todo mundo e as perguntas são atende bem o telefone explica bem sobre o contrato dá orientações corretas comerciais se as perguntas fossem essas eu já sabia que eu ia rodar por quê? porque eu não faço nada disso eu não atendo o telefone eu não explico sobre o contrato e eu não faço atendimento comercial então o efeito ponto cego ele acontece quando as perguntas da avaliação não analisam a minha atividade e isso acontece não por maldade isso acontece geralmente quando o cargo é novo na organização e a organização nem está acostumada com aquele cargo a organização nem está habituada com aquele cargo é um cargo novo o serviço público ele pode criar cargos ele pode criar funções então o efeito ponto cego é quando existe uma parede ou pela empresa não está habituada a minha função ou pela empresa não está habituada ao meu cargo e simplesmente não rolar simplesmente não acontecer simplesmente não avaliarem aquilo que eu faço e o sexto tome muito cuidado porque é o viés de seleção o que é o viés de seleção é quando eles exigem que eu tenha um conhecimento que não foi exigido no momento do concurso exigem que eu tenha um conhecimento que ninguém perguntou se eu tinha no momento da minha contratação por exemplo um aluno ele comentou comigo que ele é pós-graduado em marketing esportivo e aí ele foi trabalhar num clube e aí na entrevista de emprego em nenhum momento perguntaram se ele tinha domínio da língua japonesa perguntaram outras coisas e aí beleza então ele foi contratado não era uma competência que ele precisava ter para trabalhar naquela empresa e dois meses depois começaram a exigir para ele conhecimento básico em japonês para negociar com clientes e aí ele não tinha essa competência porque na seleção que foi feita aconteceu um viés e aí você é prejudicado por algo que não perguntaram se você tinha por exemplo para você prestar um concurso para o MPU Ministério Público da União não é necessário que você manje de legislação aduaneira nem cai isso em prova cai só para fiscais então você presta concurso não tem legislação aduaneira não exigem isso então você não manja você não sabe e aí você faz a seleção que é o concurso público e ninguém perguntou dessa matéria aí você trabalha e percebe-se que no seu trabalho sim você precisaria de algum conhecimento em legislação aduaneira aí te oneram aí te prejudicam o problema não é você o problema não é nem o seu patrão o problema é que teve um erro na seleção perfeito? então ó efeito ralo efeito parte pris efeito moral e efeito primeira impressão erros do avaliador efeito ponto cego e efeito viés de seleção erros organizacionais perfeito? desvios da avaliação de desempenho é algo que cai toda hora em prova é algo que é largamente abordado em prova fique esperto porque de todos eles efeito ralo e parte pris é o que mais cai em prova muito obrigado pela sua paciência muito obrigado pela sua presença em estar comigo até agora força e honra até a próxima aula a próxima aula a próxima aula a próxima aula